Ora, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Professor João. Já sabem, nesta rúbrica falamos de tudo o que é sobre Elf Legends para vos ajudar a subir nos ranks. Hoje vamos abordar a temática, ou começar pela temática da jungle. E no fundo vamos começar pelas top 5 mecânicas que todos os junglers devem saber, é obrigatório, para terem sucesso na jungle. Já sabem, se gostarem deste tipo de vídeo, deixem o seu like e sub. Temos um vídeo com uma temática diferente todas as semanas. Nas próximas duas, três e a princípio será sempre sobre a jungle. Hoje começamos com o básico, e nas próximas duas semanas vamos mais in-depth. Portanto, sigam o canal para não perderem este tipo de vídeos. Portanto, começando aqui com a primeira dica, e é a mais básica. Começa logo a nível 1, antes sequer do jogo começar. Em Hael é muito comum que os junglers coloquem este award a nível 1 nos raptors do campeon inimigo. O que este award permite é, no fundo, dar-lhe, dar-vos a ti e à vossa equipa, toda a informação do pathing que o jungler inimigo vai fazer. Basicamente, a partir do momento em que o jungler inimigo aparece aqui, vocês sabem, se ele só tiver o red buff, é porque fez o topside e vai bot a seguir. Normalmente fazendo o scuttle da botside ou gancando a vossa bot lane. Se ele já aparecer aqui com o blue buff, sabem que ele veio da botside e vai fazer a parte de cima da jungle. Isto é prático, não só para saber onde é que ele vai gancar, mas também para vocês saberem qual é o scuttle que ele vai tentar contestar a nível 4. Por exemplo, imaginais que vocês estão a jogar de Zack contra um Lee Sin, vocês nunca na vida vão ganhar um por um na contestação desse scuttle. Portanto, querem estar no lado oposto da jungle do jungler inimigo. Portanto, este é o ward crucial que vocês devem colocar todos os jogos, ou tentar colocar todos os jogos, para obter o máximo de informação possível do early game pathing do jungler inimigo. Em Halo, algo muito comum também é... Mal colocar este ward, trocarem para um red trinket, vão-nos à base. E isto permite-vos não só limpar o ward dos inimigos early, como pôr mais pressão nos gangs, porque não houve indivisão, toda a gente vai jogar mais safe. Portanto, é algo que em Halo, a maior parte do jungler está a fazer neste momento, coloca-se nesta ward, vão à base, trocam para o red trinket. Caso vejam, enquanto estão à espera, antes de um minuto, caso vejam o inimigo a colocar um ward nível 1, podem logo deixar o ward o mais cheio possível, vão back, troquem para o trinket, e tentem limpar essa ward com o vosso trinket, juntamente ou com o vosso top laner, ou com o vosso mid laner. Isso vai fazer com que, na primeira wave, mal fique limpa, ou o vosso top ou o vosso mid cheguem em nível 2. E tem um nível 2, uma wave de vantagem sobre o adversário, o que pode fazer toda a diferença no early game. Até mais um pormenorzinho, caso vejam o inimigo a colocar uma ward, já sabem, vão rapidamente à base, troquem o trinket e aproveitem essa vantagem de experiência. Vamos agora falar de outra mecânica importantíssima, básica, mas importantíssima na jungle, que é como dar kite nos campos. Portanto, há muita gente que não sabe, ou que fica parada, ou não sabe como é que há de coordenar as suas habilidades auto-attacks, para fazer o máximo de eficientes aos campos. E hoje vamos abordar aqui, de um modo geral, como é que o devem fazer. Neste exemplo aqui temos a jogada Warwick, e a fazer o red buff. Portanto, idealmente, o que vocês querem fazer no red buff, isto, vamos começar pela parte errada primeiro, que é, muita gente dá um auto-attack e mexe, um auto-attack e mexe. Isto, numa tentativa de dar em kite, mas não estão a fazer corretamente. Portanto, por um lado, vocês querem puxar o buff para o vosso próximo campo, que vão querer fazer, para poupar tempo, mas devem fazê-lo também de maneira mais eficiente, e de maneira a levarem o menos de damage possível. Então, a forma ideal não é dar um auto e recuar, é dar ou dois autos e andar para trás, ou três autos e andar para trás. Desta forma, estão a dar mais autos que o Krug, peço desculpa com o red buff neste caso, e não só fazem um par de menos de vida, como fazem mais damage ou red buff. Portanto, estão a ver aqui, vocês fazem três auto-attacks, mexem-se um bocadinho para trás, três auto-attacks, mexem-se um bocadinho para trás, e a bocadinho ele tinha focado com cerca de 800, 900 de vida, agora tenho 500, enquanto que eu tenho mais ou menos a mesma vida, só dar auto-attacks sem usar smites, sem usar habilidades. Portanto, é um problema importante. Ou três auto-attacks e mexem-se, ou dois auto-attacks e mexem-se. Ponham isso na cabeça, é a forma mais fácil de eficientemente fazerem este campo, ou neste caso, este buff. Isto funciona tanto no red como no blue buff. E outra coisa importante, que é, vão sempre andando para o lado, para onde querem fazer o próximo campo. Isto numa tentativa de poupar em tempo. Neste caso, idealmente eu iria para os Krugs a seguir, e portanto uma mexer para a parte de baixo do campo. Em seguida, temos aqui um bom exemplo que é, há muita gente que cancela auto-attacks com habilidades, e isso é algo também crucial. Não é só por terem as vossas habilidades prontas que devem imediatamente usar. Corderem isso com os auto-attacks, porque se sepamarem as habilidades, podem cancelar um auto-attack. Reparem aqui neste momento, eu não uso o Q on cooldown, eu espero que dê um auto-attack, e logo a seguir uso o Q, para não cancelar nenhum, nem perder tempo de auto-attack. Portanto é outro pormenor importantíssimo, que devem fazer nos campos. Portanto, não sepamem as habilidades em cooldown, esperem, têm que esperar que acabe o vosso auto-attack animation, e a seguir assim, usam a habilidade. Isto com qualquer tipo de habilidade, com qualquer champion. Aqui vamos ver agora um exemplo que é, de erradamente fazer isto, que é, uma habilidade está pronta, ela é clicada, e com isso, alguns auto-attacks são cancelados, e perde-se eficiência, perde-se DPS no buff. Portanto, evitem este erro, este é um erro que muita gente faz, que é on cooldown no usar tudo. Evitem esse erro, basicamente. Para não cancelar auto-attacks. Vamos agora falar mais especificamente de cada campo, portanto o red buff e o blue buff é o que falámos agora. Agora, os outros campos todos têm as suas nuances. Os crags, que é um campo que demora algum tempo a ser feito, e é possível perder alguma vida, porque há muitos pequenos crags aqui. Uma dica básica, é vocês tentarem dar kite no crag pequeno. Portanto, vocês atacam uma vez, puxam para trás, e depois tentam, evitando ao máximo cancelar auto-attacks, dar kite no crag pequeno. Isto basicamente faz com que ele ande aqui às voltas, constantemente às voltas, e não vos consegue atacar. Poupam imensa via se fizeram isto, principalmente no early game, em que é importante ficarem saudáveis. Este kitezinho que dão à volta, é super importante. Portanto, basicamente vem de mais uma vez, vocês dão um auto-attack, puxam os dois crags para baixo, e andam sempre, de um lado para o outro, para evitar com o pequeno crag dos ataques. Poupam aqui um bocado de vida, e obviamente, no early game vai vos dar bastante, principalmente quando forem contestar o Scuttle, querendo ter mais HP. Em relação às wraith, ou Raptors, como é agora chamado, este aqui depende do vosso tipo de champion que estão a usar. Se tiverem a usar um champion, usar Hunter's Machete, como por exemplo o Warwick, vocês querem aplicar o Red Buff em dois ou três pequeninos, e de seguida matar os pequeninos primeiro, um de cada vez. Porque os pequeninos, parecem que não, ainda fazem bastante damage, portanto convém morrer logo, e só no final, matam o Raptor, a mãe deles, digamos, vá, o Raptor é grande. Portanto, se tiverem Hunter's Machete, é importante matarem primeiro os pequeninos, aplicam o Red Buff um ou dois, e depois limpam um de cada vez. Se tiverem por exemplo usar um Gragas, em que usa o Talisman, o Talisman é diferente, o Talisman, sempre que usarem uma habilidade, neste caso, por exemplo, o Q do Gragas, ou o W, vocês vão recurar vida durante X tempo. Portanto, neste caso, vocês querem atacar todos ao mesmo tempo, e manter a vida a recuperar o máximo tempo possível. Podem nem aplicar o Red Buff a alguns dos pequeninos, mas podem imediatamente logo focar no grande sem problema, e vão acordar nas vossas habilidades a IOI. Quanto mais se tiverem a IOI, mais vão recuperar vida a todos os Raptors que estão a fazer a volta. Portanto, Raptors depende muito do champion que vão usar, e depende do item que compararem a nível 1 para o fazer. E os Lobos não têm muito o que saber, é mais ou menos o conceito de matar primeiro os pequenos e depois o grande, o grande demora um bocadinho de tempo para morrer, os pequenos é bastante rápido, e em termos de eficiência de vida, compensa mais matar os pequenos, mais uma vez. Portanto, aqui não há, não há grande coisa a acrescentar, é basicamente, matar o pequeno e depois o grande. Chegando aqui ao Gromp, há mais um bocadinho nuance, o Gromp, é importante saber que ele ataca, os primeiros 5 ataques do Gromp, têm muito mais ataques de pedido que os restos, do que o resto dos ataques deles. Portanto, os primeiros 5 ataques, vocês fiquem parados, simplesmente, e ataquem, e usarem as vossas habilidades. Quando ele fizer os 5 ataques, aí sim, podem começar a dar kite, não cancelar todo o ataque, é importantíssimo, em direcção ao vosso próximo, ou o buff, ou onde vão querer estar a seguir. Portanto, é importante ter isso em conta, os primeiros 5 auto-teques, o Gromp ataca muito mais rápido, não se mexam, e aí sim, começam a dar kite a seguir. Falando agora do terceiro ponto, que é map awareness, que é uma das coisas mais importantes no jogo, ou para um jungler neste caso, que é ter uma noção, que lane é que vocês devem engancar, e isto depende muito da coisa, começando pelos matchups, e começando também pela vida que os vossos teammates têm. Basicamente, vocês, enquanto estão a fazer um campo, o mais importante é focarem-se no minimapa, para verem o estado das lanes, e aqui do lado esquerdo, eu tenho preferência em usar aqui do lado esquerdo, na vida dos vossos teammates. Se de repente um dos vossos teammates está com pouca vida, convém ver o que é que se passou, porque o inimigo também pode estar low, e vocês podem querer dirigir-se para lá, para tentar sacar uma kill. Portanto, esse é o ponto número 1, a fazerem um campo, foquem-se apenas, olhando para o minimapa, e olhando para os vossos teammates. Ao andarem de um lado para o outro, num campo, vocês querem-se focar, a usar o vosso rato no minimapa. Ao colocarem o rato no minimapa, conseguem, com mais facilidade, andar pelo mapa, digamos rapidamente, e ver o que está a passar com os vossos teammates. Portanto, essa é uma das maneiras de, basicamente, se guiarem pela jungle, a gente vê aqui mais um exemplo, entre os campos, basicamente, usamos o minimapa, rapidamente, para ver como é que estão os status de lane, e depois voltamos a clicar no espaço, para voltar ao nosso champion. É a maneira mais eficaz, e rápida, pelo menos é a que eu uso, para ver como é que estão os status de lane, num instantinho, entre cada campo na jungle. E finalmente, há uma outra maneira, que algumas pessoas usam, eu não acho muito prático, mas basicamente, é usar as F-keys. Vocês usarem F1, F2, F3, F4 e F5, conseguem também, andar pelo, andar pelo, basicamente, pelos vossos teammates, e, e ter uma noção, do que é que está a passar no mapa. Há quem, há quem der mais jeito, de usar dessa maneira, e não arrastar o rato do mapa, eu pessoalmente, prefiro arrastar o mapa, e depois clicar no espaço, para voltar a mim próprio. É uma questão de preferência, da vossa parte, fazerem como, como acharem melhor. Mas, isto é algo crucial, que é, entre campo, verem os status de lane, não se foquem só em vocês, e, dessa maneira, conseguirem adaptar, o que é que vocês estão a fazer, a nível de pathing. Uma outra dica importantíssima, é, e neste caso, é o que faz parte aqui, do mapa awareness, é também, enquanto vocês estão a andar, de um lado para o outro, tentem sempre, checar os arbustos, especialmente, quando começam aqui, a chegar à zona do river, pode haver lá, uma ping ward, portanto, é importantíssimo, quando estão a fazer pathing, pela jungle, ou pelos arbustos, passarem sempre nos arbustos, é importantíssimo, para limparem os ping wardos. Uma dica importante, para garantir, que vocês não falham, os ping wardos, é usar attack move, a moverem-se, em vez de usarem, simplesmente, o right click para andar. Portanto, aqui neste exemplo, eu estou a usar o right click, imagina aqui, este drag atame como uma ward, eu passo por ele, e posso não estar a ver, posso estar a olhar para o mapa, posso estar a olhar para uma lane, e, no fundo, escapei uma ping ward, que não ataquei. Se vocês usarem attack move, como eu vou agora usar, e cliquei, apesar de ter clicado aqui, do lado direito no mapa, mal vocês passam numa ward, o vosso champion começa a atacar. Portanto, é algo muito, prático, vocês usarem o attack move, em vez de simplesmente, usarem o right click. O attack move, mal passam por uma ward, ou um inimigo, o vosso champion vai atacar. Portanto, enquanto estou a navegar pela jungle, esta é uma dica importantíssima, para não falharem isto, porque, a visão é das coisas mais importantes no jogo, e quando conseguirem limpar o máximo de ping ward, estão a pôr a vossa equipa em vantagem, como é óbvio. Um pequeno problema também aqui, agora também em relação às wardes, é, quando vocês vão limpar uma ward, aqui nos dá um exemplo ao contrário, no fundo, eu deixei uma ward, e o Jarvan está-se a preparar para limpar a ward, algo que se calhar muitos players não têm noção, é que, quando a ward é limpa, ou, sim, no fundo é limpa, é morta, ela ainda dá visão durante 4 segundos, exatamente 4 segundos. Portanto, quando acabarem de limpar, não vão logo na direção, para onde pretendem ir. Portanto, imagina aqui o Jarvan, como estão a ver, ele limpou a ward, ainda tem visão neste momento, neste spot. Se o Jarvan aqui quisesse ir top, e fosse logo topside, eu sabia que ele estava aí para lá. Portanto, quando estão a limpar uma ward, já sabem, tem que os mínimos para uns 5 segundos, e se quiserem passar por onde estava a ward, para ir gankar uma lane, esses 5 segundos, a esperança de dispararem é crucial. Esperem, tentem enganar o jungler inimigo, ou a equipa inimiga, indo para um sítio errado, primeiro, depois sabem que já não há visão, e aí, a seguir, podem passar por esse sítio. Há muita gente que não tem esta noção, mas, isto é algo importantíssimo, também, quando limpam uma ward, e depois tentam ir para uma outra lane, para fazer um gank. Finalmente, a dica básica número 5, é o Rift Herald, é dos buffs mais importantes neste momento, nesta season, especialmente, porque temos as 3rd platings, pela primeira vez, na season 10, desculpa, elas já existiam antes, mas as 3rd platings, é das coisas mais importantes, early game, e do que dá mais gold, o Herald, é das ferramentas que vocês têm, que, que mais facilmente, conseguem levar plates no early game, não esqueçam que as plates caem, aos 14 minutos, e portanto, qual é a maneira mais eficiente, e mais rápida, de vocês fazerem o Herald, sem perderem vida? Mal o atacam, coloquem-se logo atrás dele, cada vez que vocês, atacam o olho do Herald, ele perde cerca de 1000 de vida, portanto, vocês querem estar a atacá-lo, e, está sempre o máximo possível, atacar o olho, quando o olho dá spawn, aqui, o pessoal comete o erro, de imediatamente, ir para trás dele, e começar a fazer damage, ou tentar acertar o olho, o que muitas vezes acontece, é que o Herald depois vira-se, e vocês não iriam brincar, com ele a dançar, e não conseguem levar o olho, o ideal é esperar, em que ele faça a animação do ataque, e mal acaba a animação, a seguir viram-se, e vão ao olho, assim tem a garantia, que não vão andar a dançar com ele, e não perdem tempo, portanto, não é preciso, mal o olho abre, virem para ele, esperem pela animação do ataque, virem-se para trás dele, e a seguir assim, ataquem o olho, de resto, não há assim muito a saber, é basicamente ficar, paradinhos a atacar, fazer-se mais eficientes possíveis, e, e levar rapidamente o Herald, saber que o olho, tira 1000 de vida, ao Herald, portanto, e a partir dos 2400 de vida, já não volta a abrir nenhum olho no Herald, portanto, se vocês estiverem, com 3000, 2600 de vida no Herald, e aparecer o olho, podem não querer logo, atacar o olho, para dar o on-shot, podem querer esperar, que ele esteja a menos de 1000 de vida, para depois dar o on-shot de uma vez, e não haver o risco, de haver, aparecer um inimigo, e tentar roubar, por exemplo, é um pormenorzinho, que devem ter em conta, e finalmente aqui, o buff dele, dura 40 segundos, não se esqueçam de onde eu apanhar, eu próprio às vezes esqueço-me, portanto, tenho que passar por cima do buff, para o apanhar, ele fica durante 40 segundos, e depois devem usá-lo numa torre, algo que eu não tenho aqui neste momento, para vos mostrar, mas também é o uso do Herald, numa lane, é algo importante, e que muita gente comete o erro, há muita gente que simplesmente, pega no buff, vai para uma lane, espeta lá o Herald, e espera ganhar o golo das peletes, essa não é a forma mais eficiente, de vocês usarem o Herald, isto porque, a Stuart Plating, tem uma armor, diferente, consoante, o número da pelete, as duas primeiras peletes, têm muito menos armor, que as restantes peletes, ou seja, é muito mais fácil, os próprios players, com os seus champions, atacarem a torre, e matarem as duas primeiras peletes, do que as três que vêm a seguir, enquanto que o Herald, faz true damage às torres, portanto, o que se fizer muitas vezes, e o ideal que vocês querem fazer, é pegam no Herald, tentam colocar uma lane para matar, puxam uma wave até a torre, e não usem logo o Herald, fica lá um pouco, o vosso teammate, ataquem as torres, tentam levar as primeiras duas peletes, e só a seguir, é que vocês devem colocar o Herald, para tirar o máximo de damage possível à torre, e pronto, porque as peletes seguintes, as três que faltam, têm muito mais armor, e o true damage do Herald, ignore esta armor, e portanto, conseguem mais gold para a vossa equipa, é um pormenor que muita gente não faz, e vejo muita gente a questionar em stream, porque é que às vezes não se usa logo o Herald, e esta é a razão principal, porque, lá está, as torres têm mais armor, e o Herald faz true damage, na detecção desse pormenorzinho tamanho. Nas próximas duas semanas, em princípio, teremos mais dois vídeos para a jungle, em que vamos mais, ao pormenor, dividindo ganking junglers, e focados no early game, e farm junglers, focados no late game. Vamos falar um pouco de pathings, como é que devem fazer, como é que devem gankar, com early game junglers, e como é que devem farmar, eficientemente, para o late game, com os farming junglers, basicamente. E assim por aí, pensarão os dois próximos vídeos, se vocês já sabem, se gostaram deste tipo de conteúdo, ou se gostarem deste tipo de conteúdo, deixem o like no vídeo, para chegar a mais gente, deixem o vossos app, para não perderem os próximos vídeos, a ideia é sempre sair, uma vez por semana, um vídeo com um conteúdo deste género, e não vamos falar sobre, só mid ou jungle, vamos falar de todas as roles, todas as mecânicas do jogo, é sempre geral, então vamos abordar um pouco, tudo o que há da League of Legends, e todas as pequenas dicas e nuances, que vocês podem aprender ao longo do tempo, para melhorarem o vosso jogo, e obviamente conseguirem chegar a Challenger, que é o objetivo de toda a gente. Portanto meus caros, espero que tenham gostado, voltemos daqui a uma semana, e vemo-nos em extremo.